Em Soleil Oil Control, único com o complexo push-pull que promove o controle imediato e tardio da oleosidade da pele. Esse complexo de micropartículas poroso e estabilizado com fosfolipídios purificados. Quando aplicado na pele, é absorvido pelo folículo piloso. O complexo absorve a oleosidade do folículo e libera então os óleos purificados de sementes de nigela sativa e abóbora. Os óleos purificados permanecem no folículo, regulando a produção de sebo e evitando o efeito rebote. Em Soleil Oil Control, único com o complexo push-pull que promove o controle imediato e tardio da oleosidade da pele.